Música 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 Atravessei, santo e pares E por todos os lugares Por onde a velha eu sempre Tava a vida Foi pra dar e matar natureza Essa coisa acesa Que eu tive que sentir Não acredito Nem tudo estoura Foi bonito agora de vocês ouvir Atravessei, santo e pares E por todos os lugares Por onde a velha eu sempre Tava a vida Foi pra dar e matar natureza Essa coisa acesa Que eu tive que sentir Não acredito Nem tudo estoura Foi bonito agora de vocês ouvir Chega, negu, 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 negu Chega, negu, 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 neg Amém. Amém.